Você já deve ter ouvido, da boca de algum torcedor canalense metido a culte, que o Fortaleza já falhou, ou que o clube já foi preto e branco, ou até mesmo que existiram vários Fortalezas jogando entre si. Isso é muito comum entre torcedores do lado sujo, que sem ter argumentos para rebater sua insignificância, costumam atacar a história do leão com mentiras e calúnias muitas vezes absurdas. Mas afinal, o Fortaleza de hoje é o mesmo que foi fundado por Alcide Santos. Deixe seu like e se inscreve no nosso canal do YouTube, pois no vídeo de hoje responderemos a esta pergunta que já existe há gerações. Alcides de Castro Santos, nasceu em Maranguapa em 1889. Além de ser um empresário de sucesso em seu tempo, era apaixonado por esportes. Ao longo dos últimos 102 anos, torcedores alvinegros já tentaram de tudo para difamar o fundador do maior clube do estado. Coisas que vão desde desmentir seus feitos até questionar sua sexualidade. A única verdade é que seu Alcides, foi o maior nome do futebol cearense em todos os tempos, trouxe ao estado a primeira bola de futebol. Em uma época em que a população cearense vivia às margens das grandes novidades, fundou diversos clubes de futebol, entre eles o Fortaleza. Aí entra a primeira mentira canalense. Eles frequentemente se referem ao tricolor de aço como Estela, sempre de forma pejorativa. O Estela foi um dos clubes fundados por Alcides Santos, em 1915. Que apesar de ser o embrião do Fortaleza de hoje, já que seus principais jogadores e dirigentes vieram a dar origem ao Leão. Não é o mesmo Fortaleza que se tornou o maior time do estado. O clube Elvihubo era apenas um dos vários clubes que nasceram pelas mãos do mesmo fundador. Para se ter ideia, na Copa Metropolitana de 1916, três dos cinco participantes eram fundados por Alcides. Em 1918 então, o mesmo homem, criou o Fortaleza Sporting Club. Sim, Sporting Club. Este clube estraçalhou todo e qualquer adversário nos anos 20. Ganhando sete dos dez títulos da década. Até que em 1929, depois de perder o título para o Maguari, o clube tricolor se licenciou. E isso é muito comum no futebol cearense. Temos nesse momento diversos times licenciados. Inclusive o próprio canal já chegou a se afastar. Isso aconteceu no ano de 1945. No caso do licenciamento do Fortaleza, seus jogadores fundaram uma nova equipe. O Orion. Que foi logo campeão de 1930. O Fortaleza só retornou em 1932. Jogou contra o Orion e venceu por ciclo 4. No mesmo ano último se desfez. E seus atletas se reintegraram ao Fortaleza. Que venceria o Manjadim no ano seguinte. O Fortaleza Sporting Club continuou a construir o seu legado campeão. Até que em 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial. O então presidente Getúlio Vargas. Baixou um decreto-lei que exigia a nacionalização dos nomes dos clubes e federações de futebol. Foi assim que os palestras de São Paulo e Minas passaram a se chamar Palmeiras e Cruzeiro. E o Fortaleza mudaria seu nome para o atual. Além de mudar também seu escudo na época. Já o rival descumpriu a lei. E manteve o Sporting. Mas ninguém deu a mínima. Afinal. Eles eram. Ainda são. E sempre vão ser. Insignificantes. É isso. Essa foi a lista de hoje. Para mais conteúdos como este. Deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo com outros torcedores. Saudações tricolores e até a próxima. Foi numa festa do Alcide Santos. Que o Fortaleza assim se formou. Jurou para o povo que era alegria. Nos anos 20 o tricolor papou. O Fortaleza é pura energia. Então é fácil chamar de leão. No PV nós ganhamos juntos. As três lapadas eu não me esqueço não. Nos anos 80 o leão nunca se rendeu. E nos anos 90 a Tufia era você e eu. O peito não existe que eu sei. No castelão você virou freguês. Lembrar você sou campeão nacional. O peito não existe que eu sei. O peito não existe que eu sei. O peito não existe que eu sei. Não existe que eu sei.